Estão desaparecidos o motorista de um caminhão e a carga avaliada em quase 80 mil reais. O desaparecimento foi registrado na cidade de Goiânia. A Polícia Militar recebeu informações de que os produtos estariam sendo furtados. Olha só, gente. Ah, eu vou chamar o Roberto Tomaz aqui pra contar isso pra gente. Ô, Tomaz, é muito triste ver as pessoas... Ah, não. Vou deixar você falar. Triste, viu, Nico, essa situação. E o que acontece é que o motorista ainda está desaparecido. Mas a polícia faz algumas diligências nesse momento para tentar encontrar e também está cruzando informações através do disco de denúncia onde a população de bem que sabe algo mais sobre esse caso que aconteceu lá no bairro Alvorada, em Goiânia, possa passar para a polícia mais detalhes para encontrar esse motorista logo porque foi o dono da transportadora quem a ligou para a Polícia Militar falando que havia algo errado e o caminhão estava parado porque o rastreador apontou aquela localização. Então, os militares chegaram até o local, viram que a carga havia sido totalmente furtada e uma carga de galões de óleo e outros materiais, totalizando um valor de R$ 76 mil. Então, a polícia passou a fazer algumas diligências e também buscar informações sobre o que teria acontecido se esse motorista foi abordado ou levado até lá ou apenas parou o caminhão naquele ponto da cidade de Goiânia. Então, o mistério ronda esse caso e a polícia está a todo momento passando informações e cruzando dados através do 181, que é o Disque Denúncia, onde quem tiver algum tipo de informação daquela região, viu alguém parado em algum pasto, não está se mexendo, vá até o local, procure informações, quem sabe essa pessoa está amarrada em algum ponto de área de pastagem. Então, todos estão mobilizados nesse momento, dentro daquela região de Goiânia, para tentar encontrar esse caminhoneiro. Nico? Para que seja encontrado e que seja encontrado bem, né? Que seja encontrado bem, né? Agora, ver as pessoas fazendo isso aí, né? Eu vou usar aqui a expressão que a lei usa, viu gente? Isso aí é saquear. Saquear carga. É um pouco diferente de furto. É mais grave ainda, eu acho. É. É uma maldade. Ah, mas a carga tem seguro. Tá, tem seguro, mas não é você que paga. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouco ele volta.